Sejam bem-vindos à 32ª edição do Portugal Fashion. Depois da sua abertura ontem em Lisboa, instala-se aqui na Alfândega do Porto com mais de 26 desfilos de moda. São três dias de passarelo, onde se apresentarão as coleções Outono e Inverno 2013-2014. Para além de alguns criadores consagrados, teremos também a presença de nove jovens designers no espaço Blume e sete marcas de calçado. O evento arranca em força com Kati Xiamara, com novas propostas para a coleção feminina. Música 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 Boa noite, boa noite, boa noite, pode-nos falar um pouco sobre a sua coleção? Boa noite. A coleção tem como base o street art relacionado ou utilizando como tela de fundo os azulejos portugueses. Ela chama-se azulejo art, portanto é a simbiose das duas palavras. Um bocadinho esta portugalidade, mas de um ponto de vista mais contemporâneo. E acaba por este conceito estar presente não só nos próprios padrões, no estampado que foi criado por nós, como em alguns outros pormenós, os recortes utilizados em sobreposição, os tecidos, as pregas que acabam por compor um sobrepor de peças, um bocadinho como o azulejo funciona, e como o próprio, não será bem grafite, mas nós utilizamos mais o conceito de extensa no que se refere ao street art. Acabámos por fazer uma simbiose entre tudo isto e criar uma coleção que não deixa de ser muito, muito catichamara, mas é extremamente gráfica também. Quando cria as suas peças, cria a pensar em si ou pensa mais no público? Não, é muito difícil pensar só em mim, até porque não sou propriamente um tipo de mulher normal, portanto sou extremamente baixinha, tenho que a extrair, é óbvio que sinto que há peças que eu gosto, eu não era capaz de vestir todas as peças da minha coleção, tenho noção disso, gosto mais de algumas, gosto mais de outras, no geral é óbvio que acho que todas elas se encaixam num conceito, e sinto que cada uma delas pode ter um caminho a seguir. É óbvio que há peças que são mais arrojadas, há peças que funcionam muito melhor para uma mulher com mais atitude, outras que são mais suaves, mais leves, é assim, acaba por haver uma compreensão do que é o cliente da marca e tentar explorá-lo e fazer para ele, não tanto para mim, no fundo eu não sou a cliente, coloco o meu cunho pessoal, mas não do ponto de vista de fazer para mim. Como é que é a moda lá fora, compara-se aqui à moda portuguesa? Eu acho que hoje em dia conseguimos criar não só um evento, como uma panóplia de designers e de novos designers, de novas ideias, que compõem uma moda, poderá talvez não conseguir chegar a ter um título de moda portuguesa, mas com certeza criámos uma moda que já perfeitamente consegue encaixar em qualquer calendário, de modo europeu ou não só. Portanto, acho que temos neste momento maturidade, quase todos nós temos maturidade suficiente como para dizer que o evento e qualquer uma das nossas coleções tem presença no estrangeiro. Vai ficar por Portugal ou está a pensar em... Em termos de sede, obviamente, fico por Portugal, pelo menos para já, mas em termos de produto queremos que ele explore, neste momento já explore, embora de uma forma muito pontual, mas queremos crescer no mercado estrangeiro, sem dúvida, para nós é importantíssimo. Muito obrigada, Cat. At Game At Game At Game Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma